Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 111, versos 4 e 5. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. O Salmo 111 se constitui num hino de louvor, onde o salmista celebra as obras magníficas e o poder de Deus. Ele diz que essas obras são majestosas, memoráveis e que elas demonstram a benignidade e a misericórdia de Deus. Porém, a despeito de Deus ter sobre os seus ombros o trabalho de manter todas as obras criadas por suas mãos, o salmista nos diz que ele não se esquece de seus filhos. Ele dá sustento aos que o temem. Essas palavras nos fazem pensar num Deus que se preocupa com a nossa vida. Há dias atrás, lendo um capítulo muito interessante do livro A Ciência do Bom Viver, eu me deparei na página 200 com uma fantástica citação. Preste atenção nela. As montanhas e colinas estão mudando. A terra está ficando velha como um vestido. Mas a benção de Deus, que estende para seu povo uma mesa no deserto, jamais cessará. Note que declaração extraordinária. A benção de Deus, que estende para seu povo uma mesa no deserto, jamais cessará. É exatamente isso que o salmista expressou através das palavras. Ele dá sustento aos que o temem. Eu acredito nisso. E quando eu penso na palavra sustento, eu não consigo pensar apenas no alimento material, no pão, na farinha, na comida que colocamos sobre a mesa todos os dias. Embora isso também seja parte da benção que no deserto dessa vida Deus nos proporciona, eu não posso deixar de pensar no sustento que Deus nos oferece em nossos momentos de tristeza, em nossas angústias, em nossos momentos de sofrimento, de desânimo, de provações, etc. São nesses desertos da nossa vida, quando não nos restam forças para caminhar, para sorrir, que o Senhor nos sustenta e nos carrega em seus poderosos braços de amor e de misericórdia. No livro Cuidado de Deus, página 52, Ellen White escreve É verdade que virão desapontamentos. Temos que esperar tribulação, mas precisamos confiar todas as coisas, grandes e pequenas, a Deus. Ele não fica perplexo pela multiplicidade de nossas tristezas, nem sobrecarregado demais pelo peso de nossos fardos. Seu vigilante cuidado se estende por todos os lares e atinge cada indivíduo. Ele se interessa em todos os nossos negócios. Em todos os nossos sofrimentos. Toma nota de toda lágrima. Comove-se ao sentir as nossas enfermidades. Que declaração maravilhosa! É muito bom ter a certeza de que Deus não se sobrecarrega com os nossos fardos, que Ele se interessa por tudo em nossa vida e que Ele se comove diante das nossas enfermidades físicas e emocionais. É confortador saber que Ele dá o sustento aos seus filhos? Então, se você acredita nisso e quer hoje colocar as suas preocupações e os seus fardos nas suas mãos, eu quero convidar você hoje a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado por que o Senhor nos sustenta. Obrigado por que o Senhor nos dá o sustento em todos os nossos momentos. Não é apenas o sustento físico, mas é o sustento emocional, familiar, espiritual. Obrigado por que o Senhor é um Deus que sempre nos dá o suporte que precisamos para continuarmos a nossa caminhada. Eu não sei, Pai, qual é o sustento que esses Teus queridos filhos que estão conectados conosco nesta hora estão precisando receber. Eu não sei se é um sustento material, eu não sei se é um sustento espiritual, eu não sei se é um sustento familiar, se é um sustento relacional, se é um sustento conjugal. Ó Deus, o Senhor o sabe. Então, olhe para o clamor deste coração, olhe para a súplica desta alma que está vivendo momentos difíceis. Por favor, Pai, tome esta vida nas Tuas mãos e pela Tua graça a sustente e que pela Tua misericórdia esta vida seja animada, fortalecida e possa viver hoje um dia na Tua presença muito mais feliz, muito mais confiante, muito mais seguro de que as coisas caminharão tudo de acordo com a Tua vontade. Então, Pai, abençoa-nos e auxilia-nos neste dia. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que bom é saber que este Deus está pronto para nos auxiliar e para nos socorrer e para nos sustentar. Que Deus te abençoe hoje. Que Deus te dê um dia de graça, um dia de paz, um dia de grandes vitórias. E com a benção de Deus nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo e deixe abaixo aí os seus pedidos e os seus agradecimentos. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.